Larissa Manoela vivia relação tóxica com a mãe. Bom, viralizou nas redes sociais um trecho do livro de um depoimento aí da mãe de Larissa Manoela no livro de Larissa Manoela. Só que esse trecho chama muita atenção pela forma que a mãe dela lidava e tratava a atriz. Eu vou ler esse trecho pra vocês. Bom, ela fala o seguinte. Eu sou muito sincera com a Larissa, sou muito real com ela. Às vezes eu digo, Larissa, você está horrível. Mas não é pra baixar a autoestima dela. Pelo contrário, é um choque de realidade, porque ela sabe que pode melhorar. E ela ainda continua. Muitas vezes pra ir a um evento, ela troca de roupa 800 vezes. Porque eu digo, esse não está bom, esse está feio. Sou tão sincera que um dia eu falei pra ela, Larissa, quer saber? Vai com qualquer roupa, porque lacrar hoje você não vai. Então muitas pessoas, muitos internautas que resgataram esse trecho do livro estão criticando a forma como a mãe falava da própria filha. colocando ela pra baixo, sem fazer elogios e falando também de uma forma agressiva com relação à aparência dela.